uma ampola de skin buster ela vai custar por volta de 190 reais e uma ampola de ADN ela custa por volta de 35 reais então quando você faz essa combinação você tem ali na sua mão uma mescla que vai custar por volta de 220 reais tá e você vai conseguir ali atender pelo menos dois clientes e cada sessão de skin buster vai custar de 310 a 400 reais e aí você vai ver o seguinte que cada atendimento seu vai custar por volta de 100 reais 107 reais e se você considerar 400 você vai ter que a sessão custou 400 você vai ter ali por volta de 290 reais líquido claro que para descontar os custos fixos e tudo mais mas você vai ter 290 agora você fala assim mas toxina deixa mais dinheiro no caixa do que um skin buster preenchimento deixa mais que skin buster é verdade se você fez essa conta parabéns é isso mesmo é isso que eu queria que você percebesse mas só que a recorrência dessa hidratação ela é mensal preenchimento cutânea ele varia de 6 meses a 1 ano toxina botulínica de 4 a 6 meses e o skin buster ele é mensal aí que você vê a diferença então por exemplo a pessoa talvez para investir numa seringa de preenche 2.200 reais ela queira ela chore demais ela acha que é muita coisa para 6 meses um ano é aí depois uma toxina botulínica daqui a 4 a 6 meses vai ter que voltar ela acha que é muita coisa investir 1.190 aí daqui a pouco quando você oferece algo que custa menos do que isso 400 reais por mês é ela vem porque ela vê que é um tratamento progressivo e quando ela percebe os benefícios aí muita gente prefere fazer esse investimento e nada impede de eu associar toxina botulínica e skin buster nada impede nada impede não tem nada que impeça isso tá uma resposta bem longa né E aí E aí E aí